E aí, gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. K e se caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo, você está no canal Club e no vídeo de hoje, novidade do seriado do Alien, depende como você gosta mais de falar, o seriado do Xenomorvo que faz sucesso no cinema e na cultura pop desde os anos 70, mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, se não é um inscrito, se inscreve, é de graça, não vai te custar nada e vai me ajudar bastante, eu sou o faz-tudo aqui do canal, não tenho patrocínios, essas ajudas todas, então tudo que eu faço aqui é no limite do que eu posso, então eu peço a cooperação, se vocês gostam do conteúdo, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações e também não deixe de ajudar os canais dos nossos parceiros aí na descrição do vídeo e se quiser e puder, deixe um valeu, tudo que chegar é de grande relevância aqui para o canal, agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente! Já faz um tempo que eu fiz um vídeo falando que mesmo com a Disney comprando a Fox e agora a Fox sendo mais uma empresa do conglomerado da Zaibatsu da Disney, nós teríamos sim mais um filme, um seriado do Alien e nós tivemos novidades, faz um tempo aí sobre o filme, eu até fiz um vídeo recentemente e nós temos agora também novidades sobre a série e as duas não serão continuações diretas uma da outra embora se passe no mesmo universo. A série de TV vai passar no canal FX, que é um canal agora que pertence à Disney e aqui provavelmente vai passar na Star Plus, geralmente essas coisas passam no Hulu que também são da Disney, esse streaming Hulu também acaba chegando no Star Plus e terá como showrunner John Landgrave, que é responsável pela série Fargo e também já fez outros trabalhos, também conhecidos pela televisão e pelas séries norte-americanas coisa conhecida já e ele mesmo falando ao comic book, há muitas surpresas nessa série a nossa série do Alien se passa antes da Rippling, antes de tudo o que vimos anteriormente na franquia ele é o executivo e ele diz que essa história vai se passar antes de qualquer outro filme do Alien na cronologia esse vai ser primeiro, vai ser como o último filme do Predador que na cronologia se passa antes do primeiro e que é a primeira vez que uma história de Alien se passa na Terra eu acho que o primeiro filme que mostra realmente um Alien na Terra no Alien A Ressurreição nós vemos a nave lá querendo voltar para a Terra nós também temos Alien vs Predador 2 que é um filme que foi bem massacrado pela crítica, mas eu gosto inclusive eu tenho ele aqui em casa, eu acho um filme bacana ganhou também um jogo bem desconhecido lá para o PSP que muitos nem sabem mas ele tem um jogo lá para o PSP baseado nesse filme o inglês do título é Alien vs Predador Requiem e aqui ficou Alien contra o Predador 2, ficou até melhor mesmo e é a primeira vez que eu me lembro que a gente vê um Alien no planeta Terra só que ele disse que dessa vez vai ter antes e vai se passar antes do primeiro Alien o que talvez já complica um pouco porque se tivesse um histórico, alguma coisa gravada em algum arquivo aqui na Terra de um Alien, um Xenomorfo aqui na Terra não seria uma surpresa lá para o primeiro filme que pelo que ele diz aqui tudo o que aconteceu nos outros estão valendo só não teremos nenhum personagem além do próprio Xenomorfo algum personagem que já passou na série não estará aqui eu acho que a empresa é Waverland uma empresa lá de um tabu que tem aquele logo bem famoso na série com certeza deve ter alguma coisa deles mas não vai ter nenhum personagem e vai ficar uma coisa meio desconexa na minha cabeça veio essa ideia porque no primeiro filme do Alien ninguém sabe o que é o Xenomorfo o Alien o oitavo passageiro e agora já vai ter relatos de um Alien aqui na Terra antes do que aconteceu lá no primeiro Alien bom, espero que seja bem feito ele também disse que a história vai se passar no século XXI e como eu disse, infelizmente não teremos Ellen Ripley que é um personagem que está sendo deixada de lado dessa franquia e assim, diferente do Predador que temos vários personagens embora o que mais marcou para a maioria dos fãs foi o personagem de Adam Schwarzenegger é John Matrix? não é o Frank Dukes agora eu misturei com o Comando para Matar e o Predador, enfim mas o Alien sempre teve mais a figura da Ellen Ripley eu queria muito ver ela de volta e sim, a outra novidade que ele já falou ao Games Radar e ao Deadline é que a série vai começar a ser filmada ainda este ano o que mostra que nós teremos alguma coisa dessa série ainda este ano antes do fim do ano nós já teremos alguma foto de produção alguma coisa assim como eu já disse aqui ele trabalha atualmente na Fargo e eu não sei se a última temporada de Fargo já chegou ao fim só que ele disse que só iria começar com mais afinco do projeto do Alien dessa série A do Alien que também não tem título ainda depois que concluísse essa última temporada do Fargo ele não acompanha o Fargo então eu não sei como é que está a produção mesmo mas vocês que se acompanham podem comentar aí e diz o que vocês estão achando vale lembrar que eu fiz um vídeo recente falando aqui do filme do Alien e o filme vai ser uma galera de jovens eu não sei se vai ter esses jovens dinâmicos da atualidade e tal e enquanto a isso a gente ainda não sabe como serão os protagonistas a série vai ser passando no planeta Terra mas não sabemos se vai ser no meio urbano no meio da selva no laboratório enfim mas comentem o que vocês acham as expectativas de vocês sobre a série do Alien e se vocês acham como eu queria ver o retorno da Alien Ripley e eu acho triste que um filme que estava sendo produzido para ser lançado nos cinemas foi cancelado e teria a Ripley e teria a volta do elenco do Alien 2 muita gente lá do Aliens o Alien 2 que é o melhor filme da série estaria de volta já que o filme seria uma continuação e explicaria como eles escaparam dos eventos que aconteceram no Alien 3 eu acho que aconteceria alguma coisa de viajar no tempo que eles iriam voltar no tempo e mudar muitas coisas que acontecem lá no Alien 3 que foi um filme que complicou um pouco a franquia complicou no sentido do andamento da série ele não foi um fracasso no cinema rendeu vários bons jogos para Mega Drive, Master System e Super Nintendo eu não lembro se tem para Nintendinho mas eu sei que tem para Master System, Mega Drive e Super Nintendo são versões bem diferentes bom, digo o que vocês acham eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo valeu